Música Dos dias 6 a 10 de março, a Câmara de Vereadores de Piracicaba realiza a Semana da Mulher. Uma série de atividades foi programada, tendo em vista o empoderamento feminino. A iniciativa é da vereadora Nancy Tami, em conjunto com a vereadora Adriana Nunes, as duas únicas mulheres eleitas para o poder legislativo do município. Quando nós pensamos na Semana da Mulher e conseguimos ficar à frente desse evento, de todos esses acontecimentos que nós vamos ter, nós pensamos em fazer dessa forma coletiva, escolhendo os temas, escolhendo a forma e dentro de uma semana, claro que a gente não consegue esgotar os temas, mas aquilo que seria prioritário para essas mulheres que estão aqui. É mais difícil construir? É mais difícil, mas é mais duradouro, é mais consistente e é mais contemporâneo. A semana é algo inédito em Piracicaba, onde vários segmentos relacionados à causa da mulher estão reunidos em uma única programação. São atividades a semana inteira, em todos os aspectos, sobre todos os tópicos, e cada área, cada um desses segmentos poderá trabalhar aquilo que é o seu conhecimento, a sua expertise em relação ao tema que trabalha. Mulher e diversidade, a questão da etnia, da raça, da inclusão, da deficiência física, de mulheres que também se inserem aí na vida, no cotidiano da cidade. Eu fico feliz de ver esse movimento, de ter representantes de várias entidades aqui, pensando nessa situação mundial. Eu tenho acompanhado esse trabalho da vereadora Nancy e todo esse empenho em estar fazendo essa discussão de empoderamento de todos os setores aqui da sociedade, o que envolve as mulheres, o empreendedorismo. O dia 8 de março é marcado como o Dia Internacional da Mulher, mas a luta por respeito e igualdade devem continuar também nos outros dias do ano. A mulher hoje é inegável, ninguém mais segura essa onda de que nós estamos avançando em direitos iguais. Está ótimo, não está ótimo. Nós tivemos avanços, mas tem muito ainda para que a gente possa avançar. Mas essa casa tem que fazer o papel dela, de debate, de conhecimento, de trazer a população, de dar voz a essas demandas. Música Música Música